Vamos falar agora com a Patrícia Piazza, que vai mostrar um projeto feito com transformadores de energia. O objetivo é alertar sobre os riscos de pipas nas redes elétricas e também os prejuízos do furto de energia. Pathy, mostra pra gente que bacana. Tô vendo que eles foram até pintados, tá tudo colorido por aí, é? Exatamente, Manu. Quatro parques aqui de Goiânia amanheceram com um colorido novo. É a exposição urbana Transformadores do Amanhã. Vou pedir pro Magrão já dar uma passeada aqui por essa obra de arte feita pela artista visual Bruna Brom. E toda obra de arte traz uma mensagem com ela, né Bruna? Conta pra gente qual a mensagem dessa obra. São transformadores que seriam descartados e ganharam vida nova, né? Sim, bom dia. Bom dia pra todos. Sim, cada transformadores tem um tema. Esse específico do pipa trata do assunto de conscientização das pipas na rede elétrica, então do local correto pra se soltar pipa, né? Da forma mais adequada. E que, né? Quando cai na rede elétrica isso prejudica muitas pessoas e pode até ter um acidente fatal, né? Então, todos os transformadores têm o intuito de conscientizar, de educar através da arte. São quatro parques, Manu. Aqui no Vaca Brava, também o Bosque dos Buritias, Campininha das Flores e Jardim Botânico. E cada obra de arte, vem, olha só, vou pedir pro Magrão mostrar aqui, pro pessoal poder mostrar, o QR Code. O que é esse QR Code? Bruna, conta pra gente, porque ali o pessoal que passar pelo parque vai poder ter uma mensagem ainda melhor. É a tecnologia aliada aqui, né? Sim, exatamente. A gente tinha o objetivo de trazer arte pra rua, mas ao mesmo tempo a gente também quer educar, né? Então, o QR Code, a pessoa acessa, ela tem um vídeo com informações, com dados e muito mais informações de toda a exposição, onde encontra os outros. Então, é um complemento pras obras. Vídeos, inclusive, com autoridades. No caso da pipa, que se não me engano, foi a Guarda Civil Metropolitana que passou orientações. Sim, exatamente. Eles têm um projeto, o Anjos da Guarda, que orientam em escolas, o modo adequado de soltar pipas. Então, cada projeto, cada transformador também tem o seu conteúdo específico, assim, pra realmente trazer uma mensagem social que impacte a comunidade e que traga a reflexão. Quais são os outros temas pro pessoal de casa que for passar pelos parques, ver ali e falar, hum, agora eu já sei do que é que se trata. Bom, a gente tem o poda, que trata da poda de árvores, né? Que tem que ser feita de forma adequada. Tem o gato, o famoso gato, né? A famosa gambiarra, né? Que é o roubo ilegal de energia. E temos o vítima, né? Que eu acho que é o mais inédito, porque a gente não imagina que transformadores de energia são roubados, são furtados, né? Então, tem o vítima também. E tá cada um distribuído em Goiânia. Eu quero o desafio pra todo mundo rodar Goiânia pra ver todas as obras. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Essa é uma parceria, inclusive, com uma empresa terceirizada, com a Equatorial, que faz o recolhimento, a retirada desses transformadores que seriam descartados. E fica o convite pro pessoal que estiver passando, olha só. Só apontar a tela do celular ali, já vê a mensagem ali, já vê o vídeo pra se interar completamente do assunto e ter essa consciência, essa orientação do que é passado nessa mensagem aqui com a obra de arte, Manu. Muito bacana, Pat, esses projetos. Então, pra você que tá chegando aqui agora, são 7h40 da manhã, muito obrigada pela sua companhia. Quatro parques da cidade vão estar ali, ó, com essas obras. São obras de arte, gente. Você tá olhando e falando, o que é isso? Sim, são transformadores, né? Parece, mas estão pintados, são todos decorados. E aí o alerta é para alguns riscos, por exemplo, né? Como ela disse, a artista disse, para o risco até do furto de transformador, gente. Até isso, o povo leva, né? Material elétrico, transformador e tudo. E também para o risco das pipas em redes elétricas. Você tá vendo ali a questão da pipa ali, né? No transformador, aí tá lindo, né? Só que quando a pipa atinge a rede elétrica, pode acabar provocando acidentes, além das quedas de energias também, né? Pat, obrigada, eu agradeço a artista e parabenizo pela ação.